Oi, gente, tudo bem? Assim... Hoje eu acho que vai fazer o quê? Aí, deixa eu mostrar para você. Ah, não vai. Ah, está de cabeça para baixo. Tem que apertar aqui. Aí. Aqui. Aqui. Pegou, pegou. Pegou. Ó. Aí. Jogar, jogar. Aqui é o reto. Aqui. Está sem o volume. Aqui que é o volume. Só que vai ficar sem porque tem rede de mim. Vamos pegar esse jogo. Aqui, ó. Ajeita a gente aqui. Aqui, ó. Aqui. E aí, eu coloquei a canha do jogo aqui. E aí, eu coloquei no H8. Parece que é 80, mas é 8. Aí, eu vou colocar aqui no churro. Foi. Olha. Cadê? E aí, eu coloquei aqui. Aí, aqui, gente. Já tirar. Aí, vem aqui para o lado. Aí, vem cá. Vai, 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 vai. Pode, pode, pode. Olha. Se encostar, olha. Eu vou explicar. Pera aí. Olha aqui. Sabe esses quadradinhos que está vindo? Eu pausei. Ele, se vocês virem aqui. Se encostar aí, aqui explode. Eu vou fazer para vocês. Olha. Vai explodir. Porque vai encostar. Ó. Está vendo? Explodiu. Até amanhã. Até o próximo vídeo.